De acordo com a nova lei sancionada no dia 4 de abril, todas as delegacias da mulher devem funcionar 24 horas, inclusive nos finais de semana e feriados. Segundo a delegada da mulher, Ana Luísa Nogueira, aqui em Maceió os atendimentos já vem sendo realizados de forma ininterrupta, desde setembro do ano passado. Nós já temos uma delegacia, o Núcleo de Defesa da Mulher, que funciona 24 horas, de domingo a domingo, de forma ininterrupta. Isso é extremamente importante, até porque nós que lidamos cotidianamente com a violência de gênero, percebemos que a maioria desse tipo de crime ocorre de fato nos finais de semana e no período noturno. Então isso já está sendo implantado, inclusive nesse período de abertura até hoje, nós tivemos 866 procedimentos efetivados, enxaurados, no Núcleo de Defesa da Mulher. Ainda segundo a delegada, o atendimento aqui na DDDM já é realizado por profissionais especializados e em ambiente reservado, seguindo as orientações da nova lei. Há uma sala reservada, em que a vítima não pode, a própria lei Maria da Penha também já prevê isso, tem nenhum contato com o agressor. E há um acolhimento, que é a palavra principal nesse tipo de enfrentamento à violência doméstica e familiar, juntamente com o apoio de uma equipe multidisciplinar. Então há uma alternância entre psicólogos e assistentes sociais para darem toda essa acolhida à mulher vítima, como há realmente essa necessidade para que ela se sinta acolhida, para que ela se sinta encorajada a efetivar de fato o registro do boletim de ocorrência. De acordo com a nova lei, nos municípios onde não houver a delegacia da mulher, a delegacia existente deverá priorizar o atendimento da mulher vítima de violência por uma agente feminina especializada. Aqui no TJ, a nova lei repercutiu de forma bastante positiva. Para o desembargador Tutimé Zairan, que está à frente da coordenadoria da mulher, disponibilizar o atendimento 24 horas representa um enorme avanço. A ideia é fazer com que nós, de uma vez por todas, inauguremos uma delegacia na Casa da Mulher, na Lagoana, que possa funcionar 24 horas, assim como já funciona 24 horas, a delegacia instalada lá no Código. Aprimorando a luta em defesa da mulher e no combate à violência contra ela. Aprimorando a luta em defesa da mulher e no combate à violência contra ela.